Cinco dias após a tragédia que deixou 19 mortos, as lanchas voltaram a fazer a travessia Salvador Mar Grande. Nossa equipe de reportagem acompanhou uma viagem hoje e poucas pessoas usavam coletes salva-vidas. A cada meia hora, uma nova embarcação saía do terminal marítimo de Salvador em direção a Mar Grande, na ilha de Itaparica. A travessia foi retomada cinco dias após o acidente que provocou 19 mortes. Cerca de 30 passageiros entraram na embarcação com capacidade para 212 pessoas. Há 45 anos, seu Ivani faz este trajeto para vender jornais do outro lado. Agora fiquei um pouco de medo porque a gente começa a viajar, nunca aconteceu isso. Agora acontecer, a gente fica realmente um pouco preocupado. O dia estava ensolarado, com mar calmo e boas condições para navegação. Além dos passageiros, quatro tripulantes estavam a bordo. Na parte superior da embarcação, ficam armazenados 12 botes de segurança. Na semana passada, alguns chegaram a ser usados, mas não se sabe quantos havia na lancha Cavalo Marinho 1, que virou com 124 pessoas a bordo. Cada um tem capacidade para transportar 20 passageiros em caso de acidente. As lanchas também devem estar equipadas com extintor de incêndio e um rádio para fazer a comunicação. O uso de colete salva-vidas continua sem ser obrigatório nas lanchas que navegam aqui na Bahia de Todos os Santos. Um projeto de lei que tinha o objetivo de tornar obrigatório foi rejeitado em maio deste ano pelo Senado. A regulamentação vigente feita pela Marinha não impõe que estes equipamentos sejam utilizados durante a travessia considerada de curta duração. Se algum passageiro quiser usar o item de segurança, ele pode ter a ajuda de um dos tripulantes. O colete deve ser retirado da parte superior, colocado em volta do pescoço e fechado com três nós. Quem estava com crianças fez questão de reforçar a segurança. Temos que se prevenir, porque a gente não sabe o que pode acontecer daqui para o meio do mar. Alguns coletes traziam este apito, que pode facilitar a localização das vítimas em casos de acidentes noturnos. Esta passageira estava preocupada durante o trajeto, mas não usou o colete. Ela contou que a filha foi uma das sobreviventes da tragédia que aconteceu em Mar Grande. Toda travessia tinha que ter um profissional, um deles, marinheiro da lancha, fazendo demonstração lá na frente para um caso de emergência. Sabe por quê? Nem todo mundo sabe colocar. Colocar o quê? O colete? Colete. O senador Otto Alencar, relator do projeto de lei rejeitado pelo Senado, informou por telefone que o relatório foi elaborado após diversas reuniões com a Marinha, que entendeu que a utilização do colete salva-vidas já estava prevista nas normas vigentes de navegação. Já a Marinha informou que após os acidentes marítimos, são realizadas investigações. Os resultados que forem encontrados podem levar a uma revisão das normas de segurança. Em Mar Grande, região onde aconteceu a tragédia, não existe um posto de fiscalização da Agerba, agência que faz a regulação dos serviços de transporte no estado. Os moradores demonstraram opiniões diferentes em relação ao retorno da travessia. Muito bom, não só para o comércio, como para as pessoas que moram aqui, para as vizinhas, até cidades também vizinhas. É muito, muitíssimo importante. Isso aí foi horrível, foi, mas é um caso isolado, não acontece isso. Não acontece. Minuciosamente, deveria, a capitania dos portos, deveria fazer uma misturia nas lanchas. Seria necessário. Existem lanchas, eu moro aqui há nove anos, entendeu? Existem lanchas aí que é necessário que se faça uma misturia. E é vidas humanas que está, né? E fica difícil. Na Câmara de Vereadores de Veracruz, aconteceu uma sessão que decidiu pela instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as causas do acidente. Na capital baiana, mais uma vítima foi enterrada na manhã desta terça-feira. Salvador Souza Santos tinha 68 anos e estava na embarcação no momento do acidente.